Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde Bem-Estar que está sensacional, está começando agora. A gente vai falar nesse programa sobre a cirurgia para o tratamento de aneurisma. Quem está aqui no estúdio conosco é o doutor Felipe Mendes, que é neurocirurgião mineiro, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E no segundo bloco tem mais assunto interessante, a gente fala sobre reabilitação corporal para o tratamento de dores físicas, assunto que interessa muita gente. A gente vai conversar com a fisioterapeuta osteopata Denise Rocha. Claro, a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para saber mais sobre todos esses assuntos. Está começando! Muito bem, olha só que coisa interessante, uma cirurgia para resolver questões do aneurisma, de aneurisma com paciente acordado. Isso é possível e a gente vai falar sobre isso com o neurocirurgião doutor Felipe Mendes, que é um dos responsáveis por essa técnica e a gente vai saber mais sobre ela. Bem-vindo doutor, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. É sempre uma honra estar por aqui. Alegria te rever, doutor. O doutor já esteve aqui. Ele é, como eu disse da outra vez, um legítimo e orgulhoso representante da cidade de Poço Fundo, em Minas Gerais. Faz parte da grande Eloy Mendes, né doutor? A grande região do sul de Minas. Daquela grande região do sul de Minas. Que bacana. Doutor, a gente estava conversando aqui, essa conversa interessante, sobre os caminhos da neurocirurgia, né? Como é que isso avança a ponto de cirurgias serem muito bem sucedidas e terem a necessidade do paciente estar acordado, né? Sim, sim. Isso, na verdade, é o pressuposto que a gente precisa trazer cirurgias que tragam muita segurança. E a gente tem visto que a medicina, principalmente os avanços tecnológicos, tem ajudado nesse sentido, de fazer os procedimentos serem cada vez menos agressivos, menos invasivos e, por outro lado, trazendo conforto e uma segurança cada vez maior. Mas quando a gente fala de neurocirurgia, dá para colocar na mesma frase cirurgia pouco invasiva e neurocirurgia? Sim, sim. É possível. Hoje a gente realiza procedimentos, às vezes, que são necessários apenas pequenos cortes, pequenas incisões, recuperações rápidas, às vezes altas, no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, a medicina pôde nos proporcionar, sim, dizer que hoje a neurocirurgia possui, sim, técnicas pouco invasivas. No caso da cirurgia para a neurisma, aí não, né? É uma cirurgia complexa, né? É, não. A cirurgia para a neurisma é realmente uma cirurgia extremamente complexa, delicada. Então, por isso que a gente precisa de várias ferramentas, um arsenal muito variado, para poder pensar em cada caso. Porque o aneurisma é uma doença grave e ela se mostra, se apresenta de diversas formas. Então, para cada caso, é necessário, às vezes, um tipo de técnica diferente. Muitas vezes a pessoa descobre que tem aneurisma de uma hora para outra, numa situação de extrema urgência. E aí, essa cirurgia também é feita assim? Na verdade, essa é a pior forma de descobrir, porque quando o aneurisma se rompe, o quadro, às vezes, pode ser dramático. Então, é necessário uma intervenção, um tratamento de forma muito precoce. Nesses casos, especificamente, a cirurgia acordada já é mais complicada, porque é um contexto em que o cérebro, ele já está mais comprometido, já está mais inchado, inflamação. A pessoa já está mais debilitada. Então, nesse cenário, a gente ainda não arrisca fazer a cirurgia com o paciente acordado. Porque muitas vezes, esses pacientes, infelizmente, pela própria doença, estão no estado de coma. Então, eles não estão acordados, despertos, para poder cooperar com o procedimento. Então, fazer a cirurgia com o paciente acordado é uma opção do paciente ou uma necessidade da cirurgia? É uma definição que tem que ser conjunta. Porque, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, não têm a capacidade de tolerar. Acho desconfortável por questão de ansiedade. Doutor, desculpa, mas está abrindo a cabeça. Eu não tenho ninguém, eu não imagino quem ficaria confortável com uma serra elétrica cortando aqui. Corta onde o tampo aqui? Tira aqui? A gente faz um corte aqui do lado. Sei, um corte de que tamanho assim? Hoje, a gente consegue fazer um corte mais ou menos desse tamanho. Doutor, não dá para ficar confortável assim, né? Não, não sei. Só que essa primeira parte, onde realmente é mais desconfortável, a pessoa fica dormindo, anestesiada. Só no tempo principal, onde a manipulação mais pesada é menor, onde os movimentos são mais finos. E é onde a gente realmente precisa da cooperação da pessoa para saber se a nossa cirurgia está influenciando na capacidade dela falar, na capacidade dela movimentar, que a gente utiliza esse recurso. Então, assim, na verdade, o paciente ficar acordado é um ganho para ele, né? Porque ele vai também estar preservando ali movimentos importantes. Imagina, né? Um circuito delicadíssimo que existe no nosso cérebro. Qualquer pecinha que vira para lá ou vira para cá pode ter consequências? Sim, sim. O cérebro é uma estrutura complexa. Então, os vasos sanguíneos que levam os nutrientes para o cérebro, eles são muito finos. Então, tanto para a gente conseguir operar, a gente precisa utilizar um microscópio para poder aumentar a nossa visão. A olho nu, a gente não conseguiria realizar esse procedimento de forma adequada e com maior nível de segurança. Então, é muito importante nessa fase. Onde a gente está ali manipulando, testando movimentos para poder fechar esse aneurisma. Ver se a pessoa está ficando bem ou se está apresentando alguma complicação. Porque se a gente consegue descobrir isso na hora, a gente consegue reverter e ela sai do procedimento intacto. Vamos explicar também o que é o aneurisma. Tem uma relação com o acidente vascular cerebral. Eu falei da urgência de casos que são muito sérios e precisam de um tratamento imediato. Mas é possível descobrir o problema antes e tratá-lo com eficiência? Claro. O aneurisma, na verdade, quando a gente pensa em acidente vascular cerebral, o acidente vascular é uma manifestação daquele aneurisma que se rompeu. O aneurisma, na verdade, é uma doença onde há uma dilatação de uma posição enfraquecida da parede do vaso que leva sangue para o cérebro. E aí a melhor forma de descobrir é quando esse aneurisma ainda não se rompeu. Então, às vezes, através de um exame de rastreio ou, às vezes, um exame de cabeça que foi solicitado por um motivo diverso, é encontrado o aneurisma. E a partir disso, a gente vai avaliar se aquele aneurisma vale a pena ser tratado ou se ele pode ser até acompanhado. Porque existe também a possibilidade de não tratar o aneurisma, da gente somente acompanhá-lo ao longo do tempo e ver como vai ser a evolução dele. A gente já falou aqui no programa, em outras ocasiões, que a visita ao neurocirurgião, ao neurologista, não faz parte, assim, de um cuidado, de um check-up anual, né? Nem é recomendado. A consulta, às vezes, é cara, os procedimentos são sofisticados. Como é que a gente pode fazer um rastreamento disso, uma investigação desses problemas na vida de todo dia, na rotina de cuidados? Sim. Geralmente, o próprio médico da família, o clínico, o médico do posto de saúde, ele tem, sim, a capacidade de fazer esse rastreio. E através de perguntas simples, por exemplo, ele vai perguntar se alguém da família já sofreu com história de aneurisma, principalmente o aneurisma que se rompeu, se a pessoa tem história de fumar, se ela tem história de ter pressão arterial elevada. Pílula anticoncepcional atrapalha esse cenário também? No contexto do aneurisma cerebral, até que não. Pílula anticoncepcional, ela está mais relacionada com os acidentes vasculares isquêmicos, quando tem uma obstrução do vaso, da etérea, e também alguns casos de obstrução da veia de drenagem do cérebro. E aí, nesse caso, ele é mais correlacionado, principalmente nas mulheres mais jovens, que fumam e fazem o uso da pílula. Essa combinação, às vezes, pode ser um pouco mais complexa. Mas para o aneurisma em si, até que não. Os fatores de risco principais seriam o tabagismo, a pressão arterial elevada, e alguns outros, por exemplo, algumas doenças do rim policístico, alguns outros tipos de doenças que já são sabidamente conhecidas, que as pessoas já nascem com isso, tem uma incidência um pouco maior. Então, nesses casos, aí vale a pena realizar um exame de rastreamento. Interessante essa associação do rim com o aneurisma? Sim, muita gente pensa, ah, mas o que o rim tem a ver com o cérebro? Mas, infelizmente, nesse tipo de doença do rim policístico, o tipo de mutação, de alteração genética, também predispõe a que as paredes dos vasos sejam mais enfraquecidas. Então, com isso, você tem uma incidência mais elevada de desenvolvimento de aneurismas. Existem também pólipos na bexiga, é um órgão que está muito ligado ao rim, tem também ligação com o aneurisma, com o cérebro? O da bexiga até que não. A principal doença que é bem documentada para isso seria os rins policísticos. E tem também outras doenças que a gente fala do tecido conjuntivo, assim, síndrome de Marfan, Ellen Dunes, doenças mais raras, mas que também podem estar associadas com presença de aneurisma. Então, o ponto de atenção aqui agora é essa associação de rins com essa situação, rins policísticos, rins que têm muitos pólipos, são benignos, doutor? Na verdade, uma pessoa, quando possui alguns, por exemplo, cistos nos rins, não quer dizer que ela possui a doença. Então, isso realmente... É um ponto de atenção. É um ponto de atenção. Que, por exemplo, se ela vê que existe a presença de vários cistos associados a outras alterações, provavelmente ela vai procurar um atendimento médico, vai ser feita uma avaliação e, a partir disso, vai conseguir ver. E, geralmente, é um caso que tem uma influência genética, familiar. Então, é comum também que outros membros da família também já tenham o quadro. Só uma correção, eu falei pólipos, mas são cistos, né? Então, policísticos, né? Isso. Muitos cistos, né? Isso, correto. Agora, e a associação com a dor de cabeça que, naturalmente, imediatamente, todo mundo acaba fazendo? Sim, geralmente, o grande medo, o grande receio de quem apresenta, no momento, um quadro de dor de cabeça, o primeiro pensamento é, será que eu vou morrer? Será que eu tenho um aneurisma? Mas, assim, a dor de cabeça crônica, ela, geralmente, não é associada ao aneurisma. Geralmente, o aneurisma, ele se manifesta, sim, como uma dor de cabeça muito forte, mas, geralmente, é uma dor episódica que já vem muito, muito forte, muito, muito intensa. Geralmente, aquela pessoa que já tem um quadro de enxaqueca, de cefaleia tensional, são dores que nos acompanham mais no dia a dia, não quer dizer que essas pessoas, elas têm um risco aumentado de ter o aneurisma, não. Mas, também, não quer dizer que quem tem a enxaqueca pode, em algum momento, ter uma dor de cabeça diferente, que pode ser, sim, secundária ao aneurisma. Então, é importante sempre identificar se alguém já tem uma dor de cabeça, se o estilo, o padrão, o jeito da dor modificou. Essa modificação nos preocupa mais do que aquela pessoa que fala que sempre tem o mesmo tipo de dor de cabeça. É, então, esse mesmo tipo de dor de cabeça está sendo tratado, administrado ali, às vezes, até, como dizem muitos neurologistas, a dor de cabeça está sendo mantida com o uso constante de remédio para a dor de cabeça, né? Isso, acontece, acontece. A cefaleia por abuso de analgésicos é uma realidade. Eu não vivo sem o remédio para a dor de cabeça, claro, ele também não vive sem a própria dor de cabeça, né, doutor? Isso mesmo. Mas o preocupante é uma dor fora de padrão. Sim. Ela tem que ser investigada. É, por exemplo, alguém que nunca teve o costume de ter dor de cabeça, ou quando tem, é uma dor, vamos dizer assim, do dia a dia, foi porque dormiu mal, ficou muito tempo sem comer, aquelas dores que nos acompanham sempre. Não, aquela pessoa que desenvolveu um quadro de dor muito forte, muito intenso, geralmente que vem acompanhado de outros sinais, sintomas, por exemplo, deu vontade de vomitar, deu enjoo, a vista ficou embaçada, turva, ficou mais sonolento, o pescoço ficou mais travado, que a gente fala que é uma rigidez de nuca, qualquer sinal desse tem que procurar um serviço de urgência o mais rápido possível. A gente já falou algumas vezes dos sinais de alerta do AVC, quando uma pessoa está tendo o AVC perto de você, levantar os braços, se um braço cai, um lado que começa a ficar deformado, diferente do outro, cantar uma música, contar uma história, acaba sendo difícil, isso serve também para o aneurisma? Serve, serve, porque o aneurisma, ele no final se manifesta como um quadro de acidente cerebral, então ele pode realmente simular sintomas. O que vai nos dizer se aquela alteração, por exemplo, alguém que estava bem e em algum momento começa a apresentar alteração de fala, não consegue falar o nome, cantar um lado do corpo, fica mais enfraquecido, ao chegar no serviço de urgência avaliado, vai ser realizado um exame, inicialmente a tomografia, e a partir desse exame a gente já consegue definir se foi um acidente vascular hemorrágico, onde o principal motivo acaba sendo a doença do aneurisma, ou um AVC isquêmico, que é o famoso derrame mesmo, que geralmente acomete pessoas mais idosas. Vamos falar então sobre esses sinais, que eu acho que eles podem também ser muito, eles podem ser muito úteis para a gente identificar. A pessoa começa ali, uma fala embaralhada, aí pede para levantar os dois braços, doutor, como é que é? Isso, a gente pode usar uma regra mais simples das letras SAMU. Então, a letra S, a gente pode pedir para a pessoa sorrir, se ver que ao sorrir um lado do rosto está mais deformado, já é um ponto de alerta, a gente pode pedir para ela fazer um abraço, que é o A, então elevar os braços, se ver que um braço está caindo mais, pode ser um sinal de fraqueza. O M, geralmente é para cantar uma música, para falar o nome, você vê que a alteração de fala está mais embolada, com mais dificuldade. Então, se tem qualquer um desses sinais, o U é a questão de urgência, ligar para o serviço de urgência do SAMU ou levar para o pronto-socorro mais próximo. Só lembrar dessas quatro letras, S, A, M, U, SAMU, sorriso do S, né? Sorriso torto, aí depois o A, abraço, elevar os braços, né? Se um braço fica caindo, né? A música, o M é de música? Isso, de falar, de cantar, de tentar fazer alguma conversa com a pessoa. Com qualquer um dos sinais, com qualquer, não precisa ser todos não, né? Não, se já tiver um... Se já tiver um, aí é o U, de urgência. E quando a gente fala de cérebro, é sempre bom lembrar que cérebro é tempo, né? E tempo é cérebro, né, doutor? Isso mesmo, a gente tem essa regra que, ao momento de qualquer suspeita, que existe a possibilidade que haja algum grau de acidente vascular, o acompanhamento tem que ser começar o mais rápido possível, a investigação, o diagnóstico, porque o tratamento precisa ser mais rápido. Quem trata mais rápido tem mais chance de evoluir melhor, com menos chance de ficar com sequelas definitivas. E lembrando que não é sempre que uma crise vai desencadear a necessidade da cirurgia. Existem outras formas de tratamento também? Sim, sim. O tipo de tratamento, ele é muito individualizado. Então, por exemplo, quando a gente conversou que o aneurismo que é descoberto de forma não programada, não intencional, através de um exame para outros fins, se, dependendo das características, o tamanho, a idade, é um aneurismo que nem precisa ser tratado. Ele pode apenas ser acompanhado com exames de controle e, a partir disso, ao longo do tempo, a gente vai acompanhando. Já aqueles aneurismos que se romperam ou que precisam de algum tratamento mesmo não sendo roto, aí a gente precisa decidir entre duas formas de tratamento. Hoje, a gente tem a cirurgia aberta, que é a técnica, começou primeiro, mais tradicional, e a gente tem a técnica da embolização, que é a possibilidade de, através de um catéter, que é introduzido, geralmente, na região do braço ou da virilha, navegar até chegar no aneurismo e preencher ele com molinhas, com estente, que é tipo uma telinha. Vindo da virilha até o cérebro. Isso, ele vai navegando. Ou, hoje, às vezes, a gente faz também pelo braço. Então, as duas possibilidades. Isso varia de acordo com a anatomia da pessoa, disponibilidade de material. Então, vai navegando até chegar lá no cérebro. Já é um exame que serve para diagnóstico, para realmente também documentar que existe o aneurismo, quais são as características daquele aneurismo e, também, a partir dele, é possível realizar o tratamento. Então, é feito um preenchimento de molas no interior desse aneurismo. Algumas vezes, é necessário colocar uma telinha de sustentação para que essas molinhas não saiam. E, como fica um espaço preenchido, a partir daquele momento, o sangue vai entrar cada vez menos, até que vai acabar coagulando e fechando aquele aneurismo. Ele é fechado de dentro para fora. É uma estrada que precisa de um reparo. Sim, sim. É uma boa analogia. Uma estrada preciosa, né? Doutor, Felipe, a gente tem aqui o quadro mitos e verdades. O senhor já participou dele, né? Sim, sim. E aí, a gente fala, dentro da sua visão clínica, da sua experiência, o que é mito, o que é verdade quando a gente fala de aneurismo. Preparado? Tomar um ar? Vamos lá. mitos e verdades com o doutor Felipe Mendes, neurocirurgião. A gente está falando sobre a cirurgia para o aneurisma. Queria logo tirar uma dúvida. É a aneurismo ou aneurisma, doutor? O aneurisma. O aneurisma. O aneurisma. E agora, a gente tira essas dúvidas sobre o que é mito, o que é verdade quando o assunto é aneurisma. Primeira questão é essa, doutor. Só existe aneurisma cerebral. Ponto final. Mito ou verdade? Mito, mito. Existem no corpo vários tipos de aneurisma. Pode ser o aneurisma da horta, abdominal, que é a artéria que sai do coração e vai para o resto do corpo. E outros tipos de aneurisma. Então, realmente, não é exclusivo que exista só no cérebro. Mas o cérebro, realmente, acaba sendo um dos mais catastróficos que é nobre quando se rompe. A outra questão, o fumo, o cigarro, é um risco que contribui para o desenvolvimento de um aneurisma. É mito ou é verdade? Verdade. O cigarro, o tabagismo, infelizmente, é um dos principais fatores de risco para a formação de um aneurisma. Não tem nada que combina com o cigarro, não é, doutor? Nada, nada. Infelizmente, eu não sei ainda como o pessoal continua fumando. A gente não descobriu nada bom. A gente sempre diz aqui é o único produto que se você fizer tudo que está escrito no rótulo, você morre. Não tem outra coisa, não tem outra explicação. Não tem, é complicado. A outra questão, não é possível, a frase é essa, não é possível diagnosticar o aneurisma. Mito ou verdade? Mito, mito. Hoje a gente dispõe de vários recursos diagnósticos com exames de imagem que vão ajudar a definir onde está o aneurisma, as características do aneurisma. Isso desde que alguma pessoa não tem sintoma nenhum como uma forma de rastreio naquelas pessoas de alto risco e também naquele que tem sinais que contribuem, que pode ter a possibilidade que o aneurisma se rompeu. As pessoas que têm essas indicações do rastreio, elas precisam fazer isso com que frequência? Isso, existe um pouco de divergência na literatura, mas o ideal é que ao descobrir que essa pessoa tem fatores de risco, ela faça o mais rápido possível esse exame caso esse exame venha normal, o ideal é que entre eles 5 a 10 anos ele possa ser repetido. Eu gosto de repetir ele mais precoce a cada 5 anos. Sim, mais ou menos como a colonoscopia. Sim, sim, seria mais ou menos o intervalo aí da colonoscopia, com a diferença que a gente começaria mais cedo. A colonoscopia geralmente vai começar mais tarde, geralmente a gente começa ali, por exemplo, no começo da vida adulta. Quando é que a vida adulta começa? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Essa é a pergunta. dentro do ponto de vista médico é que idade? Mas geralmente ele a partir dos 18, 20 anos já seria legal. Então o senhor precisa conhecer meu filho, hein? Ah, é? Que está com quase 30 e ainda não chegou na vida adulta. Ixi, então está difícil. Pedro Rocha. E o outro irmão dele, Rafael Rocha também, segue nessa eterna adolescência, lá com seus 25 anos, por aí vai. Então, daí não pode fazer exame, né? Aí não tem jeito. Se eu falo aqui a vida adulta, então ele pode começar só depois, a gente dá esse desconto. Doutor, a outra questão é essa aqui, olha, os sintomas de ruptura do aneurisma são muito parecidos com os sintomas de outras doenças. Isso é mito ou é verdade? Verdade. O aneurisma, ele pode simular vários tipos de doenças. Por exemplo, um AVC isquêmico pode às vezes simular até mesmo uma meningite, dor de cabeça, com febre, sensação do pescoço travado. Pode ser sim um sintoma que a gente não sabe se vai ser uma meningite ou um aneurisma rota. E o herpes zoster, que é herpes zoster, com aquela dor terrível do nervo trigêmeo que dizem que é uma das piores dores do mundo? Sim, sim. A primeira manifestação que naquele momento pode ser só a dor, vai vir uma dor extremamente forte, uma dor que a gente fala lancinante, uma dor extremamente incapacitante. Esse quadro pode sim simular. A diferença é que ao longo do tempo a gente vai ver que vai ter o surgimento de nodulações, a pele fica avermelhada no trajeto do nervo. Então aí a gente vai acabar fechando mais o diagnóstico para o herpes. Mas naquele primeiro momento está tudo aberto. Então realmente pode também gerar essa dúvida. Mas em todos os casos a investigação é muito necessária, né? Porque dor não é normal. Dor é um aviso importante do organismo, né? Isso. É um sinal que o nosso corpo manda e emite que algo está errado, que a gente precisa fazer alguma coisa. muitas vezes a dor ela é essa primeira manifestação. Algumas doenças contribuem para o aparecimento do aneurisma. É mito ou verdade? Verdade. Já falamos aqui hoje, então por exemplo, a doença dos rins policísticos e novamente vamos considerar uma doença. O tabagismo e a pressão arterial elevada também contribuem para o surgimento de aneurismas. Essa cirurgia sofisticada que a gente falou com o paciente acordado, ela está disponível no SUS ou ainda existe uma dificuldade para o atendimento no sistema único de saúde? Não, ela está disponível. Na verdade, todos os casos que a gente conseguiu realizar até agora, todos foram realizados no SUS. Então, foi uma grande conquista, foi uma grande honra saber que a gente conseguiu trazer isso primeiro para a população do SUS. Então, é uma técnica que basicamente necessita dos mesmos materiais que a cirurgia tradicional com a diferença de que a equipe realmente tem que estar mais voltada, habilitada, treinada para essas nuances, esses detalhes da cirurgia com o paciente acordado. Mas ela, no SUS, tem a vantagem porque, às vezes, no SUS a gente tem dificuldade de alguns materiais, por exemplo, a monitorização que nos permite dizer quando o paciente está dormindo, se está tendo alguma alteração de movimento dos braços, das pernas. Então, às vezes, na indisponibilidade disso, ela se torna até mais importante muito dentro desse contexto do SUS. Um paciente acordado, ajudando o médico na condução da cirurgia, deve ser um desafio muito grande para o anestesista, né? Sim, sim. O anestesista, ele é peça fundamental nesse processo. Se a gente não tem um anestesista, uma equipe de anestesista com esse treinamento, com essa formação, realmente é um procedimento que fica prejudicado, porque é preciso ter um controle da respiração muito forte, é preciso um controle do nível de ansiedade, o paciente não pode ficar dormindo muito, não pode ficar também muito alerta. Então, esse controle fino é extremamente importante. Sim, sim. E outros casos que a cirurgia é feita com o paciente acordado, é até também para preservar os movimentos. Músicos fazem isso com o violão nos braços, tocando o violão. Às vezes, a pessoa que fala um outro idioma continua falando para ver se perdeu essa cognição ou se mantém tudo isso, né? Isso, isso. É muito comum na internet a gente ver imagens de pessoas que são músicos durante a cirurgia tocando um violão. Recentemente, acho que eu vi uma pessoa que estava tocando um saxofone. No caso de idiomas, então, é muito importante também porque, às vezes, a região que a gente está operando pode, às vezes, afetar, por exemplo, a pessoa fala inglês, francês e alemão. Às vezes, pode afetar o português e não afetar o alemão. Então, a gente precisa ter essa decisão, essa avaliação de que, naquele momento, ela precisa falar, testar vários, fazer vários testes de visão, de nomeação de objetos. Então, é um processo complexo. Não é só ficar acordado, conversando. A gente precisa testar áreas específicas de cada domínio de comportamento do cérebro. E dor nenhuma, né, doutor? Não. Zero, zero dor. Um detalhe aqui muito importante. O cérebro não gera dor. Então, por exemplo, se eu estou lá com o cérebro aberto, mexendo no cérebro, o cérebro, ele não vai causar dor. Então, geralmente, estruturas da pele, o couro cabeludo, são as estruturas dolorosas, a meninge que reveste o cérebro. Mas internamente, lá na profundidade do cérebro... A pancada na cabeça dói, mas não é no cérebro, né? Não é o cérebro lá dentro que está doendo. Ah, não sei. Bom, está certo então, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí no trabalho, trabalho que tem uma perspectiva maravilhosa de ajudar muitas pessoas, né? E, literalmente, salvar vidas, né? Não, literalmente. A gente fica atuando na linha de frente dos pacientes que sofrem aneurisma, a gente vê como é uma doença dramática, uma doença traiçoeira que traz, infelizmente, muita tristeza para as famílias. Então, se a gente consegue disponibilizar cada vez mais recursos que consiga trazer mais qualidade de vida, mais conforto e mais amparo, é sempre nosso principal objetivo aqui. Muito obrigado, doutor Felipe Mendes. Um abraço mais uma vez à maravilhosa cidade de Poço Fundo, maravilha de sul de Minas. grande abraço. É seu pai que está lá, né? Meu pai, meu pai, Fábio. É o seu Fábio, né? É o seu Fábio. Já mandamos abraço a ele. Valeu. Obrigado, doutor. Até a próxima. Até a próxima. E eu quero lembrar o seguinte, que no próximo bloco, a gente vai falar sobre reabilitação corporal. A gente volta daqui a pouco. Música 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 Música